Cara, se tu não aguenta mais errar as questões de matemática na prova da ESA, então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o Renato, um dos criadores do Meta do MPP e do Matemática pra Passar, e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te ensinar como não errar mais questões de matemática na prova da ESA. Vamos fazer questões aqui de assuntos recorrentes na prova da ESA pra você não errar mais. Então, ó, antes da gente começar, rapidinho, não vou pedir pra tu se inscrever não, cara. É pra te ajudar mais ainda. Você vai baixar o material da aula pra ir acompanhando e anotar tudo que eu vou falar com você, beleza? Então, bora lá, papel e caneta na mão, deixa eu sair daqui, por quê? Antes de eu começar com vocês, eu preciso te mostrar a tríade do Método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do Método MPP, Renato? São as três técnicas que regem o nosso método, tá? Porque o seu maior problema é interpretar e resolver. Então, pensando nisso, a primeira técnica que nós ensinamos é o que nós chamamos de Método dos 50, que é onde você aprende a interpretar os problemas. Aqui você aprende a interpretar. Só que, só saber interpretar não adianta nada. Você tem que resolver. Então, pra isso, temos a nossa segunda técnica, que é a técnica R, que é onde você aprende a resolver os problemas com o Método MPP, com a macete, com a obisu, pra você chegar e virar sargento do exército, se Deus quiser, tá? E o que é R? R é estudar, Revisar e exercitar. Isso que é R. Estudar, revisar e exercitar. É a maneira correta de estudar, né? Estudando o que você tá fazendo agora, vai montar o teu resumo com o que eu vou falar, por isso que eu falei pra você baixar o material e vai chegar lá. Aí, assim, você aprende a interpretar e resolver. Mas você precisa de quê? Prática. Só pra você ter ideia, nosso curso da ESA, só simulados, são 27. Tá? Nosso curso de matemática, só de simulados, focado na ESA, são 27, tá? Então, ó, terceira. Fora as questões, são muito mais, mais mil questões resolvidas em vídeo com vocês, tá? Então, a técnica 2080, o que que significa? 20% a gente fica na teoria e 80% a gente fica no exercício. 20% teoria, exercícios. Tá? Aqui vem a prática, o que que você aprende na prática, na real. Churibola? Agora, agora, que a gente já sabe o método, a tríade do método MPP, que é tudo que eu vou, a gente vai guiar essa aula, a gente pode começar. Bora lá, ó. Questões estilo ESA. Bora lá. Quebrar tudo nessas questões estilo ESA. Ó, entenda uma coisa, família. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar a nossa primeira técnica, que é o método dos 50. Eu vou deixar até aqui, ó. Método 250. Você vai usar o método dos 50 primeiro. O que que é o método dos 50? Repete, sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Vai ficar maneira essa? Não, não tá maneiro. Deixa eu ver aqui uma cor. tá amarelão, né? Amarelão. Laranja, laranja tá bom. Vamos lá. E um amarelo também, aqui pra gente usar. Esse amarelo é legal. Bora lá. Então, o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Correto? Vamos lá. Ao encontrarmos as raízes da equação exponencial, opa, tá aqui, e multiplicarmos essas raízes entre si, obteremos por produto o valor, ó, probleminha de quê? Ó, interpretei equação exponencial. Acabou. Equação exponencial. Interpretei. Probleminha de equação exponencial. Agora que eu já interpretei com a primeira técnica, eu vou usar a segunda técnica, que é a técnica R, tá? Técnica R, para chegar no resultado. O que eu vou fazer com a técnica R, a segunda técnica? Eu vou saber que, para resolver a equação exponencial, eu tenho que fazer o quê, galera? Eu tenho que igualar as bases. E nesse caso específico, tem o BISU. Nesse caso específico, do bateu o olho, ele já tem o BISU. Beleza? Deixa eu sair daqui, fazer minha divisória aqui maravilhosa, para a gente seguir. Beleza? Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa divisória aqui? A questão é essa. 4 elevado a x, menos 12, vezes 2 elevado a x, mais 32, igual a zero. Cara, você, geralmente, tem que botar tudo para um lado e igualar as bases, correto? Mas, nesse caso, tem uma maldade aqui. 4 elevado a x, 2 elevado a x. O que você vai fazer? Vai fatorar o 4 elevado a x. Já tem que estar no sangue. Vai ficar 2 ao quadrado, elevado a x, menos 12, vezes 2 elevado a x, mais 32, isso tudo igual a zero. Beleza? Gente, isso daqui, eu posso trocar a ordem, porque é uma multiplicação que faz entre eles. então, fica 2 elevado a x, elevado ao quadrado, menos 12, vezes 2 elevado a x, mais 32, isso tudo igual a zero. Opa! Aí, agora, entra o grande bizu. Qual é o grande bizu dessa bagaça? O grande bizu aqui, família, é você entender que você vai precisar chamar, fazer essa artimanha, chamar 2 elevado a x de y, para resolver. Você vai ter que fazer isso, chamar 2 elevado a x de y. E aí, vai substituir, vai ficar como? y ao quadrado, menos 12y, mais 32, igual a zero. Show de bola? Agora, separa aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem está com a letra ao quadrado, é 1. O B é quem está sozinho, é menos 12, perdão, o B é quem está com a letra, menos 12, e o C é quem está sozinho, 32. Zero trauma, né? Fazer aqui a divisória, linda. Agora, o que eu vou fazer aqui, família? Eu vou meter uma soma no produto, cara. Tá bom? Somia em produto, você pode usar o Bhaskara, mas nós vamos meter uma soma em produto, quem é da família MPP já está ligado, né? Então, vamos lá. Soma em produto, a soma, o A é 1, mas pode usar em qualquer um, isso eu ensino no curso. O A é 1, o A é 1, então o B, a soma é só trocar o sinal do B, menos 12 vira 12, e o produto é o próprio C, 32. Agora nós temos que pensar em dois números, que somados vão dar 32, e multiplicados, perdão, somados vão dar 12, e multiplicados 32, que números são esses, 4 e 8. 4 vezes 8, 32, 4 mais 8, 12, pronto. Então, eu tenho o quê? Y1, vale 4, Y2, vale, vale quanto? 8. Y, Y2, né? Vale 8. Show de bola? Mas essa é a resposta? Não. Por quê? Eu vou ter que achar aqui, 2 elevado a X igual a Y. Vou ter que ver essas duas situações, né? Eu sei que 2 elevado a X é igual a Y, aí eu vou ter que ver o caso que Y é 4, fica 2 elevado a X igual a 4, fatora o 4, né? Bases iguais, 2 ao quadrado, bases iguais, expoentes iguais, X igual a 2, beleza? X igual a 2. E eu vou ter que ver o caso que o Y é 8. 2 elevado a X igual a 8, 2 elevado a X igual a 2 ao cubo, logo o X vale 3. Acabou. Está aí, ó. Está aí. Está aí o que você queria. Eu tenho que X é 2 e X é 3, correto? Aí ele quer o quê? O produto deles. Então vai ser... Opa, calma aí. Não é isso. Então vai ser o quê? 2 vezes 3 que dá 6. Morreu. 2 vezes 3 dá 6. Exato o tramo. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o V da vitória na letra A. Zero trauma, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Cara, equação exponencial, a ESA ama, vira e mexe, cai. Esse tipo de questão, questão manjada. E a gente faz muito isso. Vamos olhar aqui a palavra. A gente faz muito isso. Então bora lá. Bora. Ó, logaritmo com gráfico. Ai meu Deus, logaritmo com gráfico. Na ESA não cai gráfico. Tem caído. Pode cair. Então, ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Vamos lá. Ó, método 250. Pode cair, né? A qualquer momento vamos começar a botar esses gráficos aqui. Já começaram a botar as figurinhas, né? Então vamos lá. O gráfico abaixo representa a função Y igual a A elevado a X, né? Deixa eu botar de amarelo aqui, para diferenciar. Y igual a A elevado a X. A partir dos dados fornecidos, pode-se concluir que o valor de log de C na base A e log de A na base C é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Questão legal, né? Porque está trabalhando com o exponencial do gráfico e está trabalhando com o log também. Então vamos lá. Substitui, velho. Já sei que é isso. Né? Dos 50, exponencial e log. Técnica R, segunda técnica, a gente faz o quê? A gente vai substituir. Então olha para cá, família. Se liga. Deixa eu botar aqui vermelho para você pegar. Ó, eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Beleza? O primeiro ponto é o ponto 1 e 3. Então deixa eu botar aqui 1 e 3. Esse é o primeiro ponto, 1 e 3. Vou substituir. A função é essa. Y, opa, deixa eu apagar. A função é essa. Y igual a A elevado a X. Vamos substituir. Onde tem X, você bota 1. E onde tem Y, você bota 2. 1 e 2. Perdão. Perdão, família. É 1 e 2. Primeiro ponto. 1 e 2. Deixa eu apagar aqui. 1 e 2. Tá? Ó, o inimigo querendo agir. 1 e 2. Então, ó. Onde tem X, você bota 1. E onde tem Y, você bota 2. Vai ficar A elevado a 1 igual ao Y, que é 2. Então, o A vale 2. Ou seja, já está vindo uma luz aí. Por que já está vindo uma luz aí? Porque agora eu já sei que essa questão, família, ela vai ser... Eu já sei que a função é desse tipo. Y igual a 2 elevado a X. Porque o A é 2, né? Consequentemente, agora, eu consigo achar o valor do C. Né? Porque eu precisava do valor do A e do C. Valor do C. Cara, qual o valor do X aqui? 3. Quando eu jogar na função, vai dar o valor do C. Então, vamos lá. O valor do C vai ser Y igual a 2 elevado a 3. Y igual a 8. Ou seja, o C, meus amores, vale 8. Tá? Esse é o valor do C. Opa, sai. O C vale 8, meus amores. Beleza, apura. O C vale 8. Tudo lindo? É isso que o C vale. Então, eu tenho que achar, na real, isso daqui, ó. Log de 8 na base 2, mais, né? Log de 8 na base 2, mais. Log, qual o valor do A? 2 na base 8. Beleza? Maravilha! Log de 8 na base 2, log de 2 na base 8, família. Como é que tu vai fazer? Cara, 8 é 2 ao cubo. Então, vai ficar log de 2 ao cubo na base 2. mais log de 2, 8 é 2 ao cubo, correto? Aqui, ó, quando as bases são iguais, o resultado é expoente. Então, vai ficar como? 3. Isso daqui vai dar 3. Mais, cara, esse daqui, repara, agora entra um grande bizuco que eu vou tirar. Log de 8 na base 2, log de 2 na base 8. Quando você troca a ordem aqui desses caras, o resultado é o inverso. Então, se log de 8 na base 2 é 3, quanto é log de 2 na base 8? 1 terço. Acabou, não precisa nem fazer conta. Tá? Mas isso acontece por quê? Olha pra cá, ó, bizuzão. As bases são iguais, o resultado são os expoentes. Aqui é 1 e aqui é 3. Então, o resultado vai ficar 1 terço. Tá? O de cima sobre o de baixo. Acabou. Beleza? Aqui é 1, né? As bases são iguais. O resultado vai ser 1 sobre 3. O expoente de cima sobre o expoente de baixo. Acabou. Sobre 3. Beleza? Só pra tu ganhar tempo. Vai ter que usar a propriedade. Tal. Isso daí é bizu pra tu ganhar tempo de prova. Agora é só resolver. Multiplica. E soma. Vamos lá? 3 vezes 3 dá 9. Mais 1 dá 10. Terço. Acabou. Essa é a resposta. Zero traumat, let, esquelet. Bora pra mais uma, né? Bora pra mais uma. Legal, né? Log bacana. Tirei vários bizus aí pra tu não errar. E esses são assuntos que caem o tempo todo na ESA, né? Beleza? Bora lá então, guerreiro. Bora pra próxima. Isso daí, ó. Não cai. Despenca. Isso daí é igual águas de março. É igual águas de março. Vamos lá. Opa. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Método 2,50. Bora. Seja, deixa eu fazer aqui minha divisória. Vamos lá. Seja A uma matriz de ordem 3. Tá o quê? Det de A é igual a 4. Então, det de 2A vale... Cara, essa propriedade você tem que ter muito bem guardada na sua cabeça. Que propriedade é essa? Det de K vezes A é K elevado a N vezes det de A. O que é isso? K é um número, tá? Quando você multiplica um número, esse número, por uma matriz inteira... Sabe o que você tem que fazer pra achar o determinante? Você pega o determinante da antiga e multiplica por esse número que você multiplicou, elevado à ordem da matriz. Na, ordem da matriz, tá bom? Ordem. Ou seja, vem com o pai aqui, ó. Se liga. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó. Det de A vale 4. Você só usa essa propriedade quando a questão te dá o determinante de uma matriz e pede o determinante de uma nova que multiplicou só o numerozinho. Det de A é 4. Aqui, ó. Det de 2A, família. Opa. Repara. Ele me deu o determinante da matriz A, que é det de 2A. O que é que tu vai fazer? Pega o numerozinho que tá aqui. 2. Eleva a ordem. 3 vezes det de A. Acabou. Beleza? Entendeu? É assim que a gente faz. Quanto é 2³, família? 2³ dá 8. Det de A é 4. 8 vezes 4 dá 32. Acabou. Essa é a resposta. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o V da vitória pra você não errar mais. E se você quer destravar a matemática pra passar no concurso da ESA, não aguenta mais ficar reprovado ou tem muita dificuldade, ou até já manda bem na matemática e quer ganhar tempo com o método, é o método MPP, você precisa vir para o nosso curso, fazer igual a Amanda e vir estudar com a gente. Olha o caso do relato da Amanda, ó. Pessoal, se eu tivesse que dar um conselho para todos vocês, seria para não desistir. A caminhada é árdua, difícil, pesada, mas vale a pena. Em 2017 eu cheguei a passar no concurso, mas reprovei por conta da execução da barra fixa. Desanimei, acreditei que não era pra mim, pois é muito fácil acreditar que não é pra gente e tocar na conta de Deus. Até que este ano voltei a estudar sozinho em casa, com o curso de matemática treinei. E hoje o resultado é esse. Fiquei em 21ª colocada da ESA Saúde. Amanda foi nossa aluna, 21ª colocada da ESA Saúde. Muito feliz e o fato de eu compartilhar um pouco da minha história para incentivar todos vocês. Acreditar que é capaz, a gente é capaz de conseguir tudo que determinando. Só agradecer, Marcão e Renato. Isso daí foi um relato, né? Você pode ver aqui que alunos ESA, nós temos um grupo dos alunos que eu vou falar tudo. Se você quer ter o mesmo resultado que a Amanda nessa prova da ESA, cara, então vem estudar com a gente pelo nosso curso. Olha aqui o que tem no nosso curso. Nosso curso, você vai aprender a base da matemática. Eu sei que tu, grande chance de tu ter estudado num colégio público, não ter levado nada a sério, até por conta de várias condições, não ter tido aulas. Por isso que nós começamos com o curso de matemática básica no nosso curso. Depois que você faz esse curso de matemática básica, aí a gente entra no curso de matemática para a ESA. Você só entra no curso da ESA, no curso de matemática da ESA, depois de ter feito matemática básica. Porque a gente recupera toda a tua base com o método MPP, já voltando para interpretar e resolver, e depois a gente vai para o curso de matemática, tá? Nós resolvemos mais mil questões em vídeo com vocês. Se você tiver alguma dúvida, você tem o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. Acaba, teve dúvida, manda, a gente vai responder dentro do prazo estipulado, que são 72 horas úteis, mas a gente sempre responde antes, a gente bota esse prazo, por conta se tu mandar num sábado, por exemplo, a gente está de folga, né? Ó, você vai ter o estudo dirigido ao final de cada assunto estudado. Por exemplo, estudou logaritmo. A gente vai fazer questão pra caraca de logaritmo, tá? Vai ter um simulado de logaritmo com correção. Além disso, tem um simulado de logaritmo com correção. E depois ainda tem o estudo dirigido, que é uma lista de exercício em PDF, que você baixa e tem a resolução, tá? Tem a mentoria comigo e com o Marcão no grupo de alunos do WhatsApp, tá? A gente vai te dando dicas lá de como estudar, essas coisas todas. E a gente vai numa família, sempre trocando ideia, vocês mesmos trocam ideia lá e a gente vai evoluindo, tá? Você tem ainda quatro bônus. O bônus 1 são 27 simulados focados na prova da ESA. Isso mesmo, 27 simulados de matemática focados na prova da ESA. O bônus 2 são 9 e-books com 660 questões comentadas em PDF. O bônus 3 são 10 simulados com a técnica Training Time. O que é isso? Questões temporizadas. Inclusive, os simulados que tem abaixo de cada aula são assim. Você tem um tempo, por exemplo, nas aulas. Aulas de logaritmo. Você vai ter cinco questões para fazer, além das que a gente já fez. E aí você vai ter um tempo. A gente está 30 minutos. Acabou o tempo. Corta lá. Tem ranking também. Simulado tem ranking. Você vê o vídeo da correção. Mostra qual você acertou, qual errou, tá? E além disso, bônus 4. Correção das últimas provas de história da ESA com o professor Luander Barros. Isso tudo, cara, se tu fosse somar, o teu investimento seria 2.233. Mas nós estamos te dando um mega desconto e o teu investimento é apenas 12 de 25,80. Isso tudo para você. É assim, é o melhor curso de matemática do Brasil para a ESA. Tá legal? Porque você tem o método MPP, você tem muita questão. Você não precisa buscar mais questões. Além disso, a gente não colocou aqui. Tem a correção, tá? Tem a correção até mudar. Correção de todas as provas da ESA. Todas as provas anteriores da ESA, tá? Eu botei aqui, estou na frente, né? Correção de todas as provas anteriores da ESA. Então, ó, se você quer mudar a história da tua vida e passar na ESA, destravar, envia a mensagem no WhatsApp do Júnior, que é esse aqui, 97029-9443. Manda para o Júnior a mensagem, quero ESA. Manda essa mensagem para o Júnior, quero ESA, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Se você já quer, aqui embaixo tem um link, no link, tem um link na descrição, já clica e vem, beleza? E agora, vamos continuar lá, porque tu não pode errar mais, tá? Ó, esse assunto aqui, galera, é um assunto que a galera erra absurdamente. Então, vamos lá, ó. Método 250, se liga. Se liga comigo, vem cá. Ó. Uma corrida é disputada por oito atletas. Pum. O número de resultados possíveis para os quatro primeiros lugares. Ele quer o número de resultados possíveis para os quatro primeiros lugares. Galera, toda a questão que pede, o número de maneiras, é uma questão de análise combinatória. Então, essa questão aqui, posso dizer que é uma questão de análise combinatória, tá? Análise combinatória. Agora, você tem que saber, ó, o grande problema, identificou que é análise combinatória. Agora, a técnica R, ela te mostra qual parte que é, se é arranjo, se é permutação ou se é combinação, né? Inclusive, no método MPP, nós não falamos sobre arranjo, nós falamos de PFC, né? E aí, como é que você vai saber se a ordem importa ou não, tá? Como você vai saber o que usar, vai ver se a ordem importa ou não. Você quer os quatro primeiros lugares. Cara, o cara que é primeiro, ele pode ser segundo, terceiro ou quarto colocado? Não, ele já é o primeiro. Então, a ordem importa. Se a ordem importa é arranjo, né? A PFC. Então, o probleminha de, a gente chama de PFC. Probleminha de PFC. Técnica R. Safo. E aí, o que você vai fazer? São quatro lugares. Aqui tem o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro e o quarto colocado, correto? E agora, fica ligado, porque aqui a gente não trabalha com números, a gente trabalha com possibilidades. A gente vai pensar nas possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro candidato, galera? Para o primeiro candidato, para a primeira colocação, eu tenho oito possibilidades, porque são oito atletas. Para a segunda, eu tenho sete. Para a terceira, eu tenho seis. E para a quarta, eu tenho cinco. Por quê? O cara que é primeiro, não é segundo, vai diminuindo. Aí, é só a gente multiplicar e correr para baixo. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Cinquenta e seis vezes trinta. Vamos fazer? Dezoito, mil seiscentos e oitenta. Show? Mil seiscentos e oitenta, qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Mil seiscentos e oitenta, letra D. Beleza? E eu tenho certeza que se você tiver o método certo, você não erra mais as questões de matemática da ESA. E é por isso que eu fiz o convite para você que quer aprofundar, não aguenta mais ficar de fora por conta da matemática, vira estudar, entrar no grupo dos cinco por cento, que é o grupo de alunos que estão acertando oitenta por cento ou mais e passando, como você viu no caso da Amanda, vigésima primeira colocada na área da saúde, perdão, na ESA Saúde. Estão passando e conquistando a sua estabilidade financeira, muito novos e conseguindo dar uma vida melhor para a sua família, deixando seus pais cheios de orgulho, beleza? Então, ó, perdão, eita, vou te molhar aqui a palavra. Pronto, então, galera, ó, esse daqui é o Matemática para Passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a Matemática é sua aliada, e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Inscreva-se no nosso canal principal, Matemática para Passar, nosso canal específico, Matemática para Passar, não militar, tá? Inscreva-se e vamos juntos rumo a ESA, porque juntos conseguiremos essa vaga. Tamo junto, até uma próxima aula e até o nosso curso para a gente te dar mentoria e tá tudo junto. Valeu? Valeu, galera, um abraço, até a próxima, até lá.